Desse jeito, tu quebrou a empresa, irmão. Ah, então quer dizer, Paulinho Ogó, que você está precisando de dinheiro. Eu acho que eu posso lhe ajudar, Li. Sai caro pra mim, viu? Olha só, eu tenho... É o tempero da vida. Olha só, eu posso te ajudar a fazer, sabe o quê? Arrumando pra tu, vagabundo. Um bico grão fino, tá? Um bico grão fino com o meu patrão. Ele tá doido pra ter uma pessoa, sabe? Pra ajudar ele, porque ele é tão rico, mata um rico, mata um rico, que se bobear, ele solta um pix. É, meu filho. E ó, o negócio dele é que ele tá precisando de uma pessoa assim pra poder dar um jeito na laleila dele. Lareira é aquela parada que os ricos usam pra se aquecer, né? Parece até fogão a lenha, não é isso? Então você vai falar pra esse seu Juno aí que nós vamos deixar a lareira dele branquinha. Tá bom, tá? Vou falar pra ele. Peraí. Ô, 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 ô. Mas e a festa do meu tio, hein? E outra? A gente ainda tem que achar alguém que saia de dentro do bolo, né? Vestido de artista como dona Carlota pediu. Ah, moleque, disso aí tu lembra, né? Disso tu lembra, né? Vou colocar você pra sair de lacraia. Ah, não, para, para que aí é o personagem daquele raquítico que faz o vai que cola. Filme Guindani. Diz até que ele dirigiu o programa de humor. Vai esculhambando. Continua. Miserável. Ó, a gente poderia colocar a tia Maggie. É, porque meu tio Manteguinho é afisaço dela. Ele vai gostar muito. É mesmo, é mesmo. Boa ideia. Eu já até sei de que você pode ir vestido com o artista, porque o Manteguinho ia ficar apaixonado. Olha a palhaçada, viu? Você me erra dessas conversas, que aquilo ali é muito paradão e eu sou só do mundo mesmo. Então vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Se você perder, tu vai sair de dentro do bolo cantando. Continua. Continua, vagabundo, que eu quero ouvir o que é que eu vou ganhar se tu perder a aposta. Fala. Eu vou fazer faxina pra você durante duas semanas. Ih, já vi vantagem, já gostei. A faxineira vai ter faxineiro de graça, tá? Qual é a aposta? A aposta é a seguinte, a gente vai sair correndo daqui até a esquina da rua Adolfo Dias com a Weiss Fielder. A gente vai chegar lá, tá certo? E tu quer apostar? Como é que tu não vai nem me ver saindo do lugar? Coitado. Você é um coitado, querido. Porque você não sabe que eu... Porque eu não falei nada pra vocês aí, mas eu tenho um tipo físico. Eu sou maratonista, cara. Eu sou muito maratonista. Eu venho só brincando. Topo a aposta. Então, vamos embora. Então, beleza. Beleza. Eu sou o juiz. Eu sou o juiz. Aí, pera ainda. Bora, prepara aí. Prepara a posição. Posição de vocês. Vou contar de um até... De um até três. Um, dois, três. Já! Tá dentro do porra. Ué. É. Covardia, cara. Covardia. Eu não falei que você não ia nem me ver saindo do lugar? Fiquei parado. Perdi a aposta. Tá vendo aí? É. Mas ele tá certo, viu? Ele tá certo. Ele não saiu mesmo, não. Aceita que dói menos, né, minha tia? Parece que eu não aprendo. Dois vagabundo safado. E eu caio sempre nessa marmotagem de vocês, a gente... E além de ter caído, você ainda vai ter que deixar eu comer um beijinho desse aqui pra poder comemorar a minha vitória. Você foi arrumar briga em outro barra, rapaz? Eu sou capaz, rapaz. Eu não brigo, não. Capoeira, não sei. Aqui, ó. Capoeira. Ai, estendeu. 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 Tá. Mas como é que você foi parar na delegacia? Eu fui pra delegacia porque foi o seguinte, no meio da confusão, tava aquela briga rolando, cadeira vindo, voando, tá, não sei o que, chegou a polícia. Aí o policial falou assim, aê, cana pra todo mundo. Eu fui atrás, achou não que era. Achou errado, achou errado. Ô, Biric, eu digo, você só bebe em duas ocasiões. Quando você tá fazendo aniversário e quando você não tá fazendo. Sempre, entendeu? É. Agora, vem cá, que hora que tu vai terminar o bolo? Ah, não, então, eu vou te ser sincero, tá? Que eu sou, eu sou marcineiro, né? Tu sabe disso, né? E aí eu tava terminando o bolo, só que aí acabou a madeira. Cheguei! Cheguei aqui, ó. Se eu te atrapalhar, eu não tô nem aí. Né? Porque eu cheguei e pronto. Eu hoje tô que nem bolo de aniversário. Todo mundo tá querendo comer um pedaço. Meu Deus do céu. Olha só, faltou madeira. E aí depois eu tenho que te perguntar da madeira. Então fica com isso aí. E essa aqui é a dona Carlota, a convencida. Não sou convencida, não. É porque não é fácil e difícil. Vem cá, vocês já acabaram com tudo aí, porque não tá dando mais ficar enrolando o manteiguinha lá. Tá amajado, dona Carlota. Ainda não tem nada pronto, não, viu? É. A senhora vai ter que ficar lá, como é que fala assim, enrolando mais ainda, segurando o manteiguinha. Segura como se fosse a sua última aposentadoria, tá bom? Mas eu já tô brincando com ele, ó. Ó, sabe qual foi a última brincadeira? Tira, tira. Tira, tira? Não, eu conheço. Bota, tira. Tira, bota. Agora, tira, tira. Que brincadeira que é essa, hein? É assim, é assim. Eu falei pra ele assim. Manteiguinha, tira meu sapato. Ele tirou. Falei, manteiguinha, tira minha blusa. Ele tirou. Falei, manteiguinha, tira minha saia. Ele tirou. Duda Carlota, duda Carlota. A senhora deixou ele tirar toda a sua roupa, foi? Foi. Eu falei, tira, tira, tira minha roupa e não veste de novo não, que não fica bem em você. Agora, ô, dona Carlota, senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Não, não, aqui não, aqui, dona Carlota. Aqui, olha só. O dia de hoje tá muito complicado, né? Sabe o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que se virar nos 40 pra poder dar conta dos bicos. Não, não, mas e a madeira que tá faltando pra fazer o bolo? Vamos fazer o seguinte? Vamos sair eu e você pra poder descolar um cascalho. A gente descola um cascalho bonito e depois a gente volta com os pau na mão. Pau na mão? Adoro! Peraí, que erro, rapaz. Não, você vai ficar aqui enquanto isso. Se compreenda, seu bocadimindê. Estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Estou certo, eu te promovi, saia. Te promovi a estagiário tender. Ih, olha... O que é que o estagiário tender faz? Faz o que eu mando, entendeu? Vamos sair pelos fundos pra gente não dar de cara com o mando. Vamos sair no fundo, Evaldinho. Ai, se caia. Tá melhor. É verdade. Mas você tem razão. Ih, ih, ih. I'm a single lady. 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 Olha lá, eu vou ter razão. Tá fazendo, tá fazendo. Joelma! Joelma! Foi quietinho, viu? Olha, gente... A cabica tá machucando a grama lá atrás. Meu Deus, por que eu vim? Silvia Petkovic. Olha só... Olha só, cretino, não preciso passar pra mamãe de família, meu Deus, por que eu vim. Olha só, cretinos, vocês gostaram? Foi o que eu pude oferecer. Mas fala a verdade, você me respeita que você é o manto sagrado da minha divindade, dona Beyoncé. Não tô a cara dela, tô os fornos dela. Ah, só os fornos dela. Só falta a beleza, o talento e o RR. Que RR? O rosto e o resto. Foi boa, foi boa. Vambora, vamos logo aí. Já que você veio de Rihanna fantasiado, vamos logo antes que ela volte pro marido dela. Ah, isso, isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, falta você entrar aqui, tá? E aí, na hora certa, você sai fazendo a surpresa. E qual é a hora certa? A hora certa, 5x5. Isso é de ser burro, cara. Depois eu que sou burro. A hora certa dela sair do bolo. Tá sofrendo muito aqui em cima de mim. Você é o burro, eu sou o bezerro. Deixa eu mamar. Aqui, olha só. Não, não. Para, coitão. Olha só, a gente pode fazer... Tem duas opções, tá? Você que sabe. Você pode entrar aqui, eu te dou um cutuco, tu sai. Ou a gente combina uma palavra e você... Exatamente. Não, não, não. Pera aí, aí é fogo, aí é fogo. Exatamente, pode ser essa palavra. Na hora que você ouvir a palavra fogo, você vai sair cantando do bolo. Vou dizer uma coisa a vocês, isso é uma covardia. Eu devia ter, ó, chorado mais, tá? Pra vir pra... Isso aqui, ó, hashtag volta marido. Aqui tudo eu não quero. Olha só. Eu sou igual pro Jota, me larga, eu não quero mais. Vai, vai, entra aí. Foi ruim. Tão medo. O ruim de ter faltado madeira foi não fazer isso aqui maior pra poder... Não, não, não. Pertinho, velho. Ai, vai, vai, vai. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô indo a roda de... Cabecinha, cabecinha. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Abaixa a cadeia. Agora, vamos dar uma rodadinha. Agora a gente... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A gente tem que tomar cuidado pra lá não começar a comer o bolo de dentro pra fora. Vai. Ótimo agora, viu? Vê se tá firme, vê se tá firme. Tá firme, a rodinha. A rodinha dela é ótima, a rodinha é boa demais. Fogo! 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 Ai meu Deus, agora que eu me manguei, eu fiquei um pouco nervosa, eu fiquei meio largada né gente, eu escutei fogo, eu fui saindo Fui eu que falei fogo, você sabe por que, dona Maggie? Porque o pessoal da central de bico que a senhora mandou lá pra casa, quase tacou fogo na minha casa Pelo amor de Deus! Se eu não chego a tempo, era fumaça pra tudo quanto é lado, eu saí correndo de um lado pro outro, que nem um desesperado Ah, então quer dizer que eles fizeram um atentado na sua casa, né? Eles? Eles dois? Pois é, está um processo, se eu fosse de uma processar, você não Ô, 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 cu de cobra, olha só, deixa eu falar contigo, presta atenção, você, 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 assim, ficou cansado, sabe por que? Você ficou correndo pra lá e pra cá, você não queria se aquecer? Então correu pra lá e pra cá e agora você já tava todo quentinho aí Aquecendo, aquecendo, eu tô passando mal, eu vou falar uma coisa O que que foi? Eita, quem tá aí? Eu tô zonço Desligou o disjuntor, desligou o disjuntor dele, né? É de 20, é de 10 amperes, meu Deus O que que foi? A minha glicose caiu Glicose? Glicose? Ai, gente, peraí, bota um negócio doce na boca dele Negócio doce? Vamos botar um negócio doce na boca Fala de sal Bota um negócio doce na boca dele O dele é salgado E aí? Já fez defeito, é rapidinho, né? Ele é curtinho, ainda bota na boca Olha, mas eu não como um beijinho assim há muito tempo, que é coisa deliciosa Ah, eu fui eu mesma que fiz, agradecida, muito obrigada Ah, peguei vocês dois finalmente Tá, olha aqui, ô, vê aqui, eu posso saber que história é essa Que você tá distribuindo seus beijinhos pra certos talarico aí, provar? Ué, mas eu provei o beijinho dela e é delicioso, é um suave O que é esse daí? É teu irmão? Eu não sou irmão de salva-vidas de aquário não, meu irmão É, é um outro pedaço Ô, de menor, de menor, olha só Oi, oi Olha aqui Oi Ah, é outro, é outro É outro, é outro Aqui, ó Me enrolei tanto que eu esqueci o que é pra falar Ah, lembrei, lembrei Vai lá Ô, menor, vem cá Tu provou também? Provei É um beijinho assim, suave Acho que foi o melhor beijinho que eu já provei na minha vida Ele me deixou um pouco assim, com as pernas bambas Mas aí eu fui me recuperando Perna bamba, agora tu vai ficar com o queixo caído Com o queixo Ai, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Que horror de Deus, pra que isso? Calma aí, machucou, machucou a criança Gente, coitada Quase... Quase tacaram fogo na minha casa Aí eu venho aqui e me solto Ô, merda, eu queria saber por que você sai distribuindo seus beijinhos pra todo mundo E não dá umzinho pra mim Ai, tadinho Ai, bichinho Se ele tá assim, tão nervoso Tudo isso é porque você queria um beijinho, é, manteiguinha Então, eu vou te dar um beijinho, manteiguinha Vem cá, vem, fecha o olhinho Fecha o olhinho Beijinho pra mantequinha, beijinho, manteiguinha O beijinho de manteiguinha É, beijinho É um beijinho É, ué, é beijinho Esse aí é o beijinho que a Meg fez pra vender Mas que agora é da sua festa surpresa Festa surpresa? É, aqui, ó Surpresa Rá, cátingu